Nos episódios anteriores... Ok, ok, vocês querem saber o que aconteceu com o McQueen. Bem, vamos passar agora. Nossa, eu sou bom no drift. Ai, poxa, o que é? Oh, oh, quase que esse pneu me atinge. Cuidado, você vai! Não tô vendo ele, não tô vendo ele. Cadê ele? Oh, mamãe, você fala português? What? Do you know, for now, now, now. Do you know, for now, now. Ai! Au! Ai! Au! O quê? Relâmpago! Relâmpago, acorda! Relâmpago! O quê? Onde é que eu tô? Relâmpago, você está na Copa Pistão no Brasil. Vai, amigão. Reage! Termina logo essa corrida. A linha de chegar tá ali na frente. Não dá. Tô muito quebrado. Relâmpago, você tem que continuar. Senão, você não é a velocidade. Vai, Relâmpago. Você consegue. Você é a velocidade. Faça com que a velocidade seja você. Vamos lá. Liga. Ai, não. Por Deus, eu não consigo. Lá, Relâmpago. Siga em frente. Tenha fé. 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 Ok. Vamos nessa. Fé. Ah, o quê? Não, não. Ai, Relâmpago. Acho melhor tu apressar. O Storm tá vindo. Mas bem devagar. Vai, Relâmpago. Vai. Ok. Ok, vamos nessa. Agora que eu ultrapasso. Finalmente vou vencer uma. Mais uma vez. Storm e Relâmpago McQueen estão colados perto da linha de chegada. Você não vai vencer dessa vez, McQueen. Ô, se voo. Relâmpago McQueen. Passa a linha de chegada. Jackson Storm vai ser o segundo, será? Cru sabe ele ficar em segundo, licencinha. E Brick fica em terceiro. Não! Eu ia te vencer, seu carro velho. Você não presta pra nada. Nada de corrida. Algum reboque me puxa, por favor. Antes que eu quebra a cara desse carro. Maí, ô, esquentadinho. Só por causa que você perdeu mais de 47 vezes pra um veterano. Vocês vão ver. Temos ainda mais quatro corridas aqui no Brasil. Eu vou humilhar esse cateau de uma vez por todas. E o número 95 vai morrer de uma vez. Você vai ver, Relâmpago. Vamos dar fora daqui, galera. Você vai ver. Ouça as minhas palavras. Relâmpago. Não dê as costas pra mim. Relâmpago. Você vai ver. Ai, gente. Que bom que a gente conseguiu vencer. Achava que eu não teria mais esperança pra isso. É, Relâmpago. Você tem muita sorte. Eita, mas não agora. Meu motor quebrou. Ah, deixa comigo. Ah, muito obrigado. Que bom que eu tenho um amigo guincho pra me rebocar. Tchau, Relâmpago. Vou pros meus boxes. E eu vou pro meu. Olha, eu também vou pro meu. Aê, Relâmpago. Tu conseguiu mais uma vez, Relâmpago. É, com certeza. Com certeza, Mati. Mas agora vamos logo pro meu trailer. Que pro seu trailer. Vamos ficar aqui. Vamos curtir a vista. Eu quero curtir a vista. Sempre quero. Mas esse garotão aqui não fala que a gente poderia curtir a vista. Ué, agora já terminou a corrida. Como assim? É, bem. É, é. É verdade. Terminou a corrida. A gente já pode ver. A vista. Ok. Eu quero ver o Cristo Redentor. Quer dizer, o carro Redentor. Desculpa. Será que ele é... Será que ele é grande? Bota grande nisso, Cruz. Então vamos nessa. Peraí, mas... Você vai rebocando ele mesmo? Sim, um dia ele me rebocou por sete dias. Será que como é que são as pizzas daqui? Será que são boas? Olha, Cruz, eu até ouvi falar que existe pizza havaiana. Como assim havaiana? Que tem gosto de abacaxi. Nossa, que legal. Muito legal. Pim. Deixem um like. Like do mundo, like do universo, like do... Enfim. Então, galera, deixa o likezinho pra você ser mais um carrinho. Pim.